Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Muito obrigado por ter assistido Se você não me conhece ainda Eu sou o Cassis E eu estou no lançamento de uma série de vídeos Onde por 60 dias seguidos Eu vou fazer o lançamento de uma love song diária Então se você tem aquele love song que você ama Manda pra mim e quem sabe Eu apareça tocando por aqui Tá bom? Gratidão imensa E muito obrigado pela atenção